Aqui, gente, acabei de chegar aqui, ó, em uma casa. Primeiro, gente, oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é sexta-feira, dia 23 de outubro, agora são quase 5 horas da tarde. E aqui, gente, vi um anúncio de uma casa que tava pra alugar e vender. E aí eu vim aqui olhar, veio o Gabrielzinho, o Gabriel tá ali olhando a casa, ó. Mas, assim, gente, outra coisa também que eu queria falar pra vocês é que quando a gente tava vindo, não foi, Gabrielzinho? A gente encontrou com uma amiga inscrita aqui no canal, aqui na subida pra cá. A gente tava vindo, ela parou e falou assim, eu conheço vocês. Aí eu falei, ela falou assim, eu conheço vocês no YouTube. Aí eu fiquei tão feliz, o nome dela é Fernanda. Ela ia descer de bicicleta pra casa, eu acho que ela tava no trabalho dela. Ia pra casa, ela falou, não perco um vídeo, eu fico vendo todos os outros vídeos. E aí, beijo de novo, assisto todos os vídeos. Eu queria muito, muito agradecer a você, Fernanda. Assim, fiquei muito com o coração partido, assim, com o coração na mão, por não ter podido, 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 né? Por não poder ter te dado um abraço. Porque, assim, aqui, né, o jeito que tá as coisas, a gente não tá podendo abraçar nada disso, assim, não. Mas, assim, fiquei muito grata por ter te conhecido, assim. E muito, muito obrigada pelo carinho, assim, que você teve que ter tímida, com vergonha, mas eu fiquei muito feliz. Aí, assim, gente, eu não vou, eu vinha tão animada pra ficar com essa casa, mas eu vinha tão animada, porque pelo anúncio, tava mostrando que ela era de outro jeito. Mas eu vou mostrar, gente, pra vocês o que foi que me desinteressou, assim, na hora, quando eu vi essa casa aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Aí, eu digo, a Gabrielzinho já falou, não, mãe, não dá, não. E eu tô esperando o André, que ele vai sair do serviço, liguei pra ele, gente. E ele vai vir mais cedo do serviço, pra poder vir aqui, olha, na casa, que eu já liguei pra ele, já falando que a gente já ia apagar a casa e tudo. Pra vocês verem. Cheguei aqui, pronto, me desencantei com a casa. Primeiro, a frente, ah, Gabrielzinho, deve ser esse quarto aqui, ó, que é o outro. É, é esse aqui, ó. Que é o outro quarto, Gabrielzinho. Não sei. É mesmo? Sei não. Aí, aqui, ó, é um quarto que ficou aqui fora. E aqui tem essa área aqui, ó. Aqui que eu tava sentindo falta, eu tava procurando outro quarto, mas nós acabou de achar. Isso ali, Gabrielzinho, eu acho que é de segurança, ó. De segurança por causa da seca elétrica que tem. Não vai ficar calando. Não. Aí, fecha aí, viu, Bibi? Aqui é um quarto da área. E aqui tem a entrada aqui, ó, gente, de uma sala. Ó, até aqui, eu gostei dessa parte aqui da casa. Aqui é outra sala, ó, com outra porta ali, que dá pra um bequinho ali, um quintalzinho. Aqui, ó. Aí, aqui fica, gente, ó. Um banheiro. É um quarto. É um quarto, né, Gabriel? O banheiro aqui, ó. E aqui, outro quarto. Só que, gente, essa janela aqui, ó, que vocês estão vendo, dá pra um quintal de outra casa lá. Foi esse aqui que eu não gostei. Ó, esse bequinho ali, ó, gente, esse quintal aí que tá vendo daqui, não é meu. Não faz parte. Ele é de outra casa que tem lá no fundo. Isso daí que deu, que foi ruim, né, Gabriel? Isso que a gente não gostou. Aí, aqui, ó, tem essa cozinha. A cozinha tá até ótima. Quando eu olhei, eu já fiquei doidinha. Eu gostei demais dela, ó. A cozinha, assim, gente, ó, com tudo aqui. Quando eu chego aqui, ó, foi que eu vi, porque esse quintal ali não é meu. Esse quintal aqui, ó, gente, é de os vizinhos, de lá, ó, dali. É outra casa. Aquela casa ali é de outra pessoa que mora aqui. Isso que eu não gostei. Tenho certeza que a André também não vai gostar, porque senão a gente não tem privacidade aqui. Ele tá com a porta aberta. Nem nada disso, ó. Aí, aqui tem essa areazinha, que é minha. Essa parte aqui desse fogãozinho além. Aqui é um quartinho do tamanho de um banheirinho. Aqui. Aí, aqui tem outro banheiro. Aqui. Ó lá. Outro banheiro. Tá até sujo esse banheiro. Essa lavanderia aqui, ó. Pra lavar roupa. E meu quintal é esse aqui, ó. Essa parte aqui é a parte que eu tenho do meu quintal. É só essa. Parte aqui, ó. Essa outra aí, não pode. Eu não posso nem passar pra lá, ó. Ela não faz parte. Ó lá. Já é até fechado no cadeado. E é só do povo que mora lá. Aí, essa foi a parte lá. Aí, no caso, então, abri essa janela aqui, ó. Do quarto, nem pensar. Porque dá de frente logo. Pros vizinhos ali, ó. Aí, não. Não vai dar. Mas aqui, até que gostei do resto. Hã? Não, eu vou. Fale, então. Fale. É, eu acho que é dos vizinhos de lá também. Aqui tem até... Tem até um roteador aqui, ó. Olha ali onde fica eu, hein. Gente, eu já vim certa, certa, que eu ia ficar com essa casa. Eu, assim, eu já falei até pra Gabrielzinha. A gente já vinha, já, já vinha pra pagar o aluguel. Infelizmente, não deu certo, porque não tem como eu ficar, gente. Ela é o mesmo valor daquela que eu tava, né. Não adianta eu vir pra cá, pra mim, depois tá querendo mudar, né. Porque se eu vir pra cá, eu sei que eu não vou ficar do jeito que tá nessas condições, né. Mas desse jeito que a casa é boa, mas praticamente é como se fosse casa de fundo. Ou assim, hein. Aí não adianta, hein. Aí que o Gabrielzinho tá aqui chamando. Aí eu nem vou mostrar pra André. No caso, então, eu já vou fechar aqui. Já vou entregar as chaves ali. Porque eu peguei até com a vizinha aqui. Não é casa de imobiliária, não, gente. Ela tá até com a placa aqui mesmo, pra alugar. Aí eu vou entregar as chaves. E vou esperar o André, pra gente ir lá no mercado, pra gente fazer hoje uma noitezinha. Comemoração. Comemora nada, né, gente. Fazer uma noite do hambúrguer, assim, pra gente comer. Vamos beber. Aí aqui, ó, gente. Por fora dela, ela é assim, ó. Olha lá. Até que é boinha por fora. Aqui o beco que eu tô falando, gente, que eu tinha, era só esse aqui, ó. O quintal. Essa daqui seria a minha porta da cozinha. Assim, ó. Não, da cozinha não, da sala, aliás. Era assim, ó. Só. Mas pelas fotos que eu vi na internet, ela não era assim. Não tem como. Vamos, Bibi. Vamos esperar seu pai ali, né? Agora, gente, ó. Já são oito horas da noite. E eu já tô em casa. Olha a minha cara de cansada que eu tô aqui. Eu passei, gente, no mercado. Ah, outra coisa, gente. O André não foi olhar a casa. Ele tá lá no banheiro, tomando banho. Ele só passou lá, me pegou. E a gente já foi direto no mercado. Pra mim comprar umas coisas, pra gente fazer a noite do hambúrguer. E ó quem tá aqui já na maior coisa. Olhando as coisas. Aqui que eu comprei. Aí, gente, eu passei lá no Marte Minas. Pra gente comprar umas coisinhas pra gente fazer o hambúrguer. Foi eu e Gabriel só, porque Mayra não foi. Agora, gente, sabe por que que Mayra não foi junto comigo? Que ela não achou a máscara dela de jeito nenhum. Aí, diz ela que assim que eu saí, você achou, né? Ah, Mayra, eu falei pra Mayra já. Assim que eu cheguei em casa, já contei pra Mayra. Da nossa escrita amiga que a gente encontrou com ela lá. Fernanda. Vamos dar um beijo pra Fernanda? Beijo. Ela ficou morrendo de vergonha. Quando eu falei assim. Ela tá vermelhinha. Eu também fiquei com vergonha. Mas foi muito bom, assim, encontrar com ela. E assim, Fernanda, um beijão pra você. Aí, gente, assim, né? Como eu já tinha explicado a casa. A André viu o vídeo, já depois que eu cheguei lá. E ele falou, não, essa casa de jeito nenhum, Marcela. Pra gente sair daquela casa, pra vir pra essa, nem adianta sequer. Não adianta de jeito nenhum. Aí, gente, eu vou mostrar. Ah, outra coisa também. Eu comprei, gente, o bacon. Mas só que eu tinha deixado aqui. Eu tinha até esquecido. Achei que eu nem tinha mais bacon. Eu nem sei onde que eu coloquei o bacon. Mas eu comprei bacon também. Eu vou mostrar, gente, as coisinhas que eu comprei pra gente fazer o nosso cachorro quente. Não, não é cachorro quente. É hambúrguer. Aqui, gente, ó, tá as coisas. Aqui tem o ketchup, que é pra mim fazer um molho de ketchup e maionese também. Aí eu vou usar esse restinho dessa daqui. E vou abrir essa daqui nova também, que eu comprei hoje. Aqui tem mussarela. Tava de R$27,00 o quilo, ó. Deu R$20,00 esse pedaço aqui de mussarela. Tem milho verde. Batata palha também. Esse pacotão aqui de batata palha, de 800 gramas, tava por R$14,00. Olha o tamanho dele, gente. É enorme, grandão. Aqui tem bacon também. O bacon tava de R$22,00 o quilo. Esse pedação aqui parece que deu R$13,00. Tem o pão. Comprei três pacotes de pão pra hambúrguer também. E comprei, gente, logo esse pacotão aqui, ó. Essa caixa aqui completa de hambúrguer. Aqui tava bem baratinho. Eu acho que cada unidade, eu nem sei se deu R$50,00 e pouco centavo, gente. Não lembro, mas tava bem baratinho. Tá bom? Tá bonito? Continue. Continue. Não, tava nem nada. Tava não? Empilhou? E na geladeira, gente, tem tomate, alface, todas essas coisas. Vamos lá, Mayra, começar a fazer hambúrguer. Bora? Vamos? Tá animada? Vamos. Tá a cara dela de animada, gente? Eu gosto de comer. É, Mayra gosta de comer. Hoje quem foi que fez o macarrão? Mayra passou o molho, né? Mas como tudo. Maria cozinhou o macarrão e Mayrinha arrumou o molho do macarrão. É, e ficou bom, Mayra. Todo dia quando eu vou fazer macarrão, é Mayra que vai cozinhar macarrão. Aí dividiu assim, ó, gente. O André ficou por conta de assar os hambúrgueres. E cortar os queijos. Não, cortar o queijo fica por minha conta, vem. Aí tá aqui, ó, gente. A quantidade de hambúrguer. Que vai fazer na outra parte, né, Mayra? Mayra também vai lavando os alfaces, viu, Mayrinha? É. É, ó o tanto de pão. Mayra, André. Nossa, e por que que você empilhou assim, Mayra? Mayra, o que é isso? Eu como isso tudo, né? Hã? Mayra? O que você tá gravando aqui? Oi, André mesmo. Aí, André, você assa, né? É, eu queria lá, por favor. Eu vou arrumar agora, eu vou organizar. Aí agora aqui, eu vou ficar por conta de picar o bacon agora. E Mayrinha lava os alfaces. E Mayrinha lava os alfaces. Oh, gente, isso aqui, ó. Isso aqui eu tava assando, né? Olha a cara do seu pai, bebê. Ó, a gente tá aqui, ó. Tá vendo? Hã? Foi lá e comiu. Eu? Você tem prova? Será você que tava assando? Aí, gente, ó, quando ele tava lá assando, né? O B, que ela tava comendo demais também, viu? Aí, quando ele tava lá assando, que eu fui lá e comi, aí ele falou assim pra mim. Você comeu aqui, eles vão pensar que foi eu que comi. Quando você vim gravar aqui, eu comi, que eu tô assando. Eu comi um pedacinho, gente. Então, pra experimentar pra ver se era bom. Porque, dizem, assim, lá tá escrito na caixa que esse hambúrguer tem sabor de picanha. É por isso que eu tava experimentando, gente. E o bacon tem sabor de quê? De bacon. E por que você experimentou três ou quatro? Eu amo bacon. Ah, é porque você ama. É isso mesmo. Eu amo o queijo, posso? Não. Ai, ai. Ela lavou o alface. Aí, aqui, já cortei a mussarela, gente, aqui, ó. Ela também já colocou o milho aqui. Já colocou a batata palha aqui também, Mayra. Agora tá faltando só fazer o quê? Você fez tudo, Mayra. Você fez tudo mesmo, Mayra. Agora tá faltando só fazer o quê? Montar. Montar. Fazer o molho agora, gente. O molho eu vou fazer, vai ser uma mistura dessa daqui, de ketchup e maionese também, pra gente passar no pão. Enquanto isso, o bacon vai fritando aqui, ó. E o hambúrguer também tá quase no final, né? Eu falo pra três. Eita, é muito hambúrguer, viu? Nossa! Bom, gente, aqui, ó, é só um pouquinho, porque nem todo mundo gosta de bacon aqui também, mas eu cortei muito bacon, é porque deu só esse pouquinho mesmo. Ele murchou, murchou mesmo. Aí aqui o comprimento do hambúrguer, gente, vai ser isso aqui, ó. Tudo isso que tá aqui. É, tá compr... Como é que fala, Mayra? Comprimento não. Qual é coisa, né? Comprimento. Vai dar mais ingredientes que pão. É, pois é. Então, os ingredientes, André, isso. Os ingredientes... Um comprimento. É. Os ingredientes do hambúrguer, ó, vai ser esse aqui. Então, vamos lá, gente, agora fazer hambúrguer. Porque senão a gente vai comer, já é quase nove horas. Vamos lá. Ele acabou de falar, ó, que eu tinha que ter falado com... Como que é, Andrézio? Fala, Andrézio. Componentes. 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 Esses componentes eu nunca ouvi, não. Mas ele tá falando, Andrézio é inteligente. Sim. até que enfim gente já terminamos de montar os hambúrgueres e a Maira hoje trabalhou na montagem desses hambúrgueres e olha aqui como está bonito os hambúrgueres, não é? ficou lindo? estou orgulhosa de nós e o Maira olha gente, aqui e eu fiz gente, foi 16 hambúrgueres no caso gente, dá 2 hambúrgueres para cada um só que eu não vou comer 2 hambúrgueres o que? Maira, você vai comer 3 então? eu não vou comer 2 eu não vou comer 2 não, eu devo comer só 1 hambúrguer mesmo mas eu acho que amanhã eu como outro Maira não sei não, mais tarde então, quem sabe né? mas aqui ó gente, eu coloquei aqui o refrigerante eu coloquei aqui ó, o refrigerante 2 e tem o hambúrguer aqui agora e eu já vou gente, chamar já eles para vir comer porque já está tarde, já é umas 9 e pouco já da noite os meninos que trabalham então Maira, deve estar tudo doido para dormir e o pior de tudo gente, é que a bichinha hoje está trabalhando olha lá, agora está trazendo os copos para cá aqui gente ó, assim com a cama pode passar, continue trabalhando ninguém se atrapalha quem está trabalhando aqui trouxe, já trouxe os copos para cá e agora aqui ó, a gente está aqui todos eles montadinhos assim ó nossa, está tão bonito eles, nossa e para vocês verem gente ó, um desses aqui se a gente for comprar é caríssimo aqui mesmo acho que deve ser uns 15 reais ou mais eu nem sei, eu nunca comprei um hambúrguer desse aqui Maira, nunca comprarei tenho certeza então vamos lá André, vamos comer? vamos vamos tá pronto tá pronto tá pronto, você sabe que está pronto que você já tinha feito quando você foi para aí? é, mas faltou a hora de prato mesmo né ah é, porque estava bagunça né André sujou mais prato que na gente foi, sujou prato gente, aqui a pia está lotada de prato deixa eu mostrar, deixa eu mostrar aqui Maria ó como que ele ficou, na câmera está bonito Maria? tá porque na real está bem bonito mesmo, vamos lá olha o tamanho dele Maria falou que isso aqui é dela, por isso que eu peguei ele eu vou lá, eu vou experimentar ele André, Maria falou que isso aqui era o dela né aí a curiosidade, Maria falou que experimenta aham não não eu vou pegar, eu coloquei aqui nessa sacolinha aqui ó que veio e ficou bonitinho aí Maria falou assim, esse aqui é meu e por isso que eu peguei ele para mostrar ó mas ele ficou muito bonitinho tá você quer na sacolinha também Maida? eu quero eu vou colocar com a Maida também na sacolinha só que não tem como eu mostrar com ele qual a Maida que você vai querer que eu coloque aqui na sacolinha esse aqui? é? quem? eu gosto de você? é, mordendo eu nunca vou morder ele não 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 mas sim você quer que chute? eu quero não quer que chute? então aqui você quer que eu ponha na sacolinha? você quer a sacolinha Andrei? não quer não? eu não bem sabia que era a sacolinha é, uma sacolinha com o homem não viu Maria? não a Maria eu vi o Maria não, vou ser mal com ela não vou escolher outro escolher esse aqui ó a briga de amanhã e fico é é é é é porque esse ali gente foi o primeiro é como é reciclada é por isso mas eu vou ficar com esse aqui Maria, eu sou uma boa mãe aqui eu não vou morder olha, a Maria já mordeu o dela Maria mostra o de Mairinha vamos lá ó ela mandou amig dau ? a , , , e Eu já pedi arrego, como se diz, eu só comi um, é a cara de tristeza de quem comeu demais, ó, tá aqui na maior tristeza, eu comi só dois, só dois, foi só dois mesmo, fora as beliscadas, é grande, é grande, e fora as beliscadas que cedeu, viu, quando tava fazendo, nós, não, 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 nós, tem prova, e ó, quem tá lá, no fundo, gente, caladinha, porque eu não sei, como que, ó, gente, Mayra bate pau a pau assim, com os meninos, e com o André comendo, porque ela tá comendo o segundo, ó, gente, aqui, ó, como tá bonito esse dela, ó, nossa, como bonito, só pode ter sido eu que fiz, e o pior, gente, é que foi, ela não que fez, quem fez foi eu mesmo, como que eu sei, tava tudo misturado, Tava tudo misturado, essa Mayra, André, ela falou, eu vi um jeito, quando Mayra cresceu, ela falou, apertar ela tanto, até ele estourar, viu, Isso aqui é um amor, hein, estourar menina é amor, não é, né, né, da vontade, apertar ela mesmo, aí, aqui, ó, gente, só sobrou dois, porque, gente, vocês viram que eu fiz dois para cada, para cada um aqui em casa, no caso, eu fiz dezesseis, Mas sobrou dois, porque eu só comi um, não dê quanto a gente comeu mais de um, Pedro também, que é o meu filho mais velho, só comeu um também, agora, André, Maria, Mayra, todo mundo comeu dois, gente, todos, por que que você tá falando a mesa aí? Mayra ainda tá terminando, né, se quer que se encerrar os dois, não, mas ela tá terminando ali, tranquila, não tá tendo dificuldade nenhuma, não, ó, Ainda fez pose com refrigerante na mão, ficou bonitinha, tá lá, ficou mesmo, Mayra, aí, adentadinha, sua adentadinha, Ah, gente, assim, naquele último vídeo que eu gravei, eu falei que eu ia fazer a, como é que fala, Mayra, o negócio, não sei, gente, né, o raio-x, é, o raio-x, né, Só que eu não fui fazer, gente, eu ia fazer, era ontem, ontem eu ia fazer, e hoje? Foi, mas eu não tive tempo, gente, é só andando, procurando casa, assim, a gente olha na internet, vê uma casa, O que você tá olhando pra mim? Não sei. A gente olha na internet, vê uma casa, e aí eu saio correndo, feito doida, atrás dessa casa, pra me olhar, onde que é, vou na imobiliária, vou procurar casa, esses dias eu não tô parando em casa, gente, hoje eu andei tanto, eu tô até com a cara de cansada aqui, A Andréia tava falando agora, assim, por que que você tá com essa cara, assim, mas é cansada, gente, Gente, hoje eu não parei em casa, não foi, Mayra? Mayra até falou assim, mãe, hoje não parou em casa, não, Gente, eu devo ter ficado em casa hoje, no decorrer do dia todo, não sei se eu fiquei 20 minutos em casa, não, Porque eu chegava e saía, ia não procurar casa, ia lá na imobiliária, ó, gente, uma correria só, Aí é por isso que eu fico doida quando chove, gente, quando chove, que molha tudo, assim, Eu fico desesperada, aí meu negócio é sair de casa e procurar casa pra alugar, mas assim, gente, É pra falar pra vocês, assim, também, é que hoje, é, tipo, do dia 23 até o dia 30, é o dia que eu pago aluguel aqui, Na verdade é dia 30, mas aí eu pago sempre antes, só que eu agora, esse mês, hoje eu já fui até lá na imobiliária, Já até falei, vou até ligar pros donos, ia ligar hoje, não consegui, aí vou ligar amanhã pra mim falar pra eles Que eu não vou pagar o aluguel todo esse mês, como eu vou procurar outra casa pra gente mudar, não vai compensar eu pagar, Vai que eu pago hoje e amanhã eu encontro outra casa e tem que mudar, aí assim, eu vou conversar com eles, Vou falar pra eles que eu só vou ficar, só vou pagar os dias que eu ficar aqui na casa, No caso eu ficar 5 dias, 6 dias a mais de que o aluguel, aí eu pago aquela quantidade de dia, Mas assim, eu não pretendo ficar aqui um mês mais, que foi, derramou, caiu o hambúrguer, Ô meu Deus, se eu virar pra cá pra vocês me arrumar, viu? Não, deixa eu te mostrando, por quê? Que é só os fotos sobrevivem, aqui só, mais e aqui derrubam. É, verdade, aí assim, gente, como eu tava falando, aí vai ser assim, Eu não vou pagar o mês inteiro, vou pagar só os dias que eu ficar e pronto, Que eu pretendo sair dessa casa aqui, gente, o mais rápido possível, Vocês nem imaginam o sufoco que eu tô passando, o estresse que eu tô com essa casa aqui, Eu não tenho nem ânimo pra gravar vídeo de arrumação, né, gente? Pra vocês verem como que tá as coisas. Então, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, André tá ali, ó a cara dele de sono, tá com sono, não tá, André? Olha como ele tá, gente, com o olho vermelho, ó. Olá, tá, André, tá com o olho bem vermelho de sono, Ele tava até falando aqui, ele vai dormir, ele vai deitar agora pra dormir, Eu vou ficar aqui dando uma organizadinha aqui na cozinha, Depois eu vou tomar um banho e vou deitar e vou dormir também. Tchau, gente. Tchau. Já vai se recolher? Dá o like. Like? É, like. É isso. Se inscreve. Se inscreve. Se inscreve, né? Não sei como é que faz, mas se inscreve aí. Se inscreve. Ele já vai se recolher, gente. Então, eu vou ficando por aqui também. Vou passar por aqui, né, Maira? Porque eu tava com muito olheiro. Ela tô com a cara de cansada. E assim, com olheira, aí pronto, né? Com coisa assim. Então, aí, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês não forem inscritos aqui no canal, façam o que a André falou, gente. Se inscrevam e não esqueçam de deixar o like, curtir o vídeo e compartilhar pra umas pessoas, né, Maira? É isso, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida e a família de todos vocês. Um beijão no coração de todos. Muito, muito obrigada pelo carinho. E um beijão, Fernanda. Não viu, Maira? Eu até falei pra Fernanda. Fernanda, Maira, não veio. Ali a Pim, não veio. Então, um beijão, Fernanda. E eu fiquei com muita vergonha, viu? Eu fico com vergonha, Maira. Quando as pessoas falam que me conhecem do canal, assim, eu fiquei com muita vergonha. Foi muito boa, assim. Foi uma felicidade imensa ter encontrado você, assim, aqui na rua e você tinha me reconhecido. Tchau. Fiquem com Deus, gente. Tchau. Tchau.